Na manhã desta sexta-feira, o governador Ricardo Coutinho deu início a mais uma agenda administrativa no Sertão do Estado, recheada de inaugurações de obras e entrega de equipamentos. As visitas começaram pela cidade de Cajazeiras, onde o governador inaugurou o condomínio Cidade Madura, um dos principais projetos de moradia do seu governo. O condomínio possui 40 residências e foi todo projetado para as necessidades específicas de pessoas com 60 anos ou mais. O local tem casas confortáveis e adaptadas, praça de esporte, praça com horta comunitária, pista de caminhada, posto de saúde e um centro de vivência com salão, salas de aula, de TV e de fisioterapia, banheiros acessíveis e copa. O condomínio é propriedade do Estado da Paraíba e beneficia idosos de baixa renda que não moram com parentes e que tenham autonomia para fazer suas atividades diárias. Os beneficiados pagam apenas a taxa de condomínio e podem morar o tempo que quiser. Graças a Deus todo mundo está muito feliz em receber a nossa casa. Só Deus que vai abençoar ele e a família dele, porque ele vem trabalhando muito, muito, que faz muito tempo que a gente esperava a polícia, até que Deus botou esse anjo e ele continuou e fez essa muita coisa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. O condomínio Cidade Madura é apenas uma das várias obras de grande importância que o governo do Estado investiu e está investindo em Cajazeiras. Antes dele, já haviam sido entregues a pavimentação e urbanização da Estrada do Amor, a reforma e construção de um novo lance de arquibancadas no estádio Perpetão e a reforma do ginásio poliesportivo da Escola Cristiano Cartacho, o Polivalente. Ainda estão em andamento a reforma e ampliação do Teatro Ira Clispires e a construção de uma escola técnica, com previsão para ser inaugurada em julho deste ano. Tivemos a oportunidade de perceber isso e em função, claro e definitivamente, da presença de uma grande parceira que eu sempre tive e tenho, e eu tenho certeza, vou continuar a ter, na prefeitura de Cajazeiras, que é a prefeita Denise. Então fica fácil fazer política, trazer benefícios para o povo dessa forma. É por isso que Cajazeiras se destacou na Paraíba como uma das cidades onde nós tivemos um, proporcionalmente, um dos maiores investimentos ao longo desses cinco últimos anos. A Cajazeiras teve muita coisa. Você, ao entrar aqui, você percebe lá na frente uma escola técnica, onde nós vamos até junho inaugurar. Você tem agora aqui essa maravilha que é, e que muito me orgulha, para falar a verdade, que é o condomínio para idosos, cidade madura. E tudo isso veio, é um investimento do governo do estado, mas veio também pela presença política e pela relação política, pela presença constante, pela construção coletiva entre eu, governador do estado, e o governo que eu represento, e a prefeita Denise e o governo que ela representa. Alguns não gostam, mas eu sou daqueles que eu espero muito que o meu sucessor possa fazer muito mais do que eu. Eu não sou mesquinho para querer que o meu sucessor faça menos, para eu ficar dizendo, olha, eu quero voltar por conta disso. Eu quero que faça mais. Agora, eu também quero que reconheçam o que esse governo faz. Porque eu sei que o povo reconhece, eu sei que Cajazeiras reconhece, eu sei que Souza reconhece, eu sei que a Paraíba reconhece, porque é indiscutível isso, afinal, ninguém nunca viu um ritmo de obras de inauguração como esse que nós estamos fazendo ao longo desses cinco anos na Paraíba. Eu espero que a gente possa, mais do que nunca, e conversei com a presidenta da República, com o ministro da Fazenda, vou terça-feira de novo para que um dos novos financiamentos saiam, e eu possa trazer mais investimentos para os municípios. E Cajazeiras estará no meio desses investimentos, podem ficar certos.